A pergunta é, como pode um peixe palmeirense? É, mano, esse peixe aqui é gente boa. Vou colocar ele aqui no canto, sempre participando dos nossos vídeos, ali no cantinho. E é o seguinte, galera, o Urubu Falar Notícias mencionou aí no canal dele, reagindo ali a um vídeo que eu fiz sobre a contratação do Jefferson e tudo mais, cara, de maneira muito respeitosa, colocando todos os créditos. Então, grande abraço aí para o Urubu Falar Notícias. Como tem bastante flamenguista que assiste os vídeos aí, eu vou deixar a recomendação, cara, com o link na descrição do canal dele. É isso daí, eu acho que respeito, é sempre bacana e ele foi muito gente boa ali, fazendo a menção ali, então quem quiser ir lá e dar uma conferida e dar uma força para o cara, está aí. Mas vamos lá, eu vou ser direto ao ponto. O que a Lela está esperando, mano? Sério, não. Enquanto isso, o Marcos Brás está lá com o charutão dele, de boa, só observando a situação. E aí, por que eu puxei esse vídeo? Porque é o seguinte, teve um dia com o Fernando Gil, sabe o Fernando Gil, flamenguista? Eu assisto os vídeos dele, cara, eu acho ele figuraça. O Fernando Gil, ele estava fazendo um vídeo sobre o Dudu no Palmeiras. E, cara, teve vários comentários, já faz um tempinho já, tem umas semanas isso. O cara teve vários comentários, assim, da galera falando, pô, o Dudu é bravo mesmo, não sei o que e tal. A galera comentando na sincera, sem clubismo. E os caras, mano, elogiando o Dudu, falando que, pô, o Dudu no Flamengo se encaixaria tudo. E é verdade, mano, o Dudu se encaixaria muito bem no Flamengo. Mas aí, eu estava hoje trocando ideia com uns amigos meus, lá na academia. Aí, mano, os caras são palmeirense, né? Parece que o pré-requisito para fazer, para se matricular lá é ser palmeirense. Aí a gente estava trocando uma ideia e tudo mais. E aí, o assunto central é a renovação do Dudu. Aí, mano, os caras pegaram e falaram assim, ah, ó, tem que tomar cuidado, hein? Se a Leila ficar dando bobeira, o Flamengo está aí. Aí eu falei assim, ah, não, é impossível. Com todas as declarações que o Dudu já deu para o Palmeiras, é impossível ele sair para o Flamengo. Aí o Leila falou assim para mim, mano, o mundo que você vive, irmão? Ó, o Natal, cara, o Papai Noel está aí, ó, Natal é mês que vem. Ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Vou fazer para você uma pergunta simples. Você é um jogador, um atleta de futebol, um profissional. O clube renova com Deus e todo mundo, mas não renova com você. Você tem que sair do clube, porque afinal o cara não renovou. Qual o clube que você tem a chance de disputar mundial, libertadores, ser campeão dessas competições, brasileiro, que você vai ter estrutura e que você vai ter um time que vai jogar junto contigo, de maneira entrosada, um time forte, competitivo. Qual clube no Brasil, hoje, você tem tudo isso? É, mano. Aí eu até, né, fala... Flamengo. Ele vai e fala, né? E, mano, ele tem razão. E ele tem razão. Aí eu chego aqui em casa, abro o All e a primeira. Mano, de verdade. A primeira notícia que ele aparece assim, o contrato de Dudu vai pra gaveta, o negócio é assim, Leila Pereira não liga muito pra contrato de Dudu e o jogador se sente incomodado. Matéria recente agora, falando que todo o núcleo do Palmeiras aprovou a renovação do Dudu, porém a Leila ainda não assinou. Mesmo todo mundo aprovando, ela não assinou o contrato dele. Então, assim, o que você tá esperando, Leila? Anderson? É o maior jogador que nós temos hoje. Olha a produtividade do cara. Vocês estão pagando salário há um ano pro Jailson e ele entrou, o quê? Em duas, três partidas. Tudo bem, não é culpa dele se lesionar, mas nós estamos falando de um atleta que tem uma performance, um índice de aproveitamento fora do comum. Você não vê o Dudu afastado num departamento médico. Você não vê. Tipo, o cara não machuca, mano. E sério, ele no time do Flamengo seria bravo, mano. Seria bravo. Seria bravo. Eu tenho que dar o braço a torcer, mais uma vez, e já até aproveito e peço a opinião de vocês. Você como flamenguista, comenta aqui embaixo, mas assim, sem clubismo, galera. Sem clubismo. O que você acharia de Dudu hoje no Flamengo? Se amanhã o Flamengo anunciasse a chegada de Dudu, qual que seria a sua opinião e a sua reação a isso? Mais uma opinião sincera, mano. Na real mesmo. É isso daí, pessoal. Forte abraço a todos e valeu.